Bem-vindo para mais um tutorial, nesta aula será apresentado como utilizar o cascata, como excluir na tabela principal e na tabela secundária de forma cascata, isto é, eu tenho os dados do usuário nessa tabela e depois o usuário pode ter vários endereços, por exemplo, este usuário 6, ele possui dois endereços, este usuário 6 possui o endereço com id 16 e o usuário 6 possui o endereço com id 17, eu quero excluir estes dois endereços, mas eu excluo somente o usuário e o banco de dados encarrega-se de excluir na tabela secundária, será que ocorre isso? Eu retorno no listar e no listar eu tento apagar este usuário, clicando em apagar, usuário apagado com sucesso, confiro no banco de dados, atualizo, exato, não tem mais usuário com id 6, será que excluiu na tabela secundária utilizando o cascata? É estes dois registros que deve ter excluído, clico em procurar, exatamente, então nesta aula será apresentado como utilizar cascata para excluir na tabela secundária, para começar eu pego o código fonte da aula anterior, caso você não esteja acompanhando a sequência de tutoriais, abaixo ao link para acessar a playlist completa, e na aula anterior eu apresentei como implementar o seguinte, listar usuários, em seguida cadastrar o endereço para o usuário, e também visualizar, visualizar os detalhes do usuário, e também os endereços do usuário, agora eu quero, quando excluir o usuário, automaticamente exclua em cascata o endereço, primeiro venho no banco de dados, na tabela endereço, na aula anterior eu implementei o seguinte, implementei que eu não posso excluir um usuário, se este usuário já possui um endereço cadastrado, isso porque eu implementei este relacionamento restrito, eu não posso apagar um usuário, se a chave primária está sendo utilizada como chave estrangeira, mas agora eu quero em cascata, uma vez que eu excluo o usuário, automaticamente exclui na tabela endereço, primeiro eu guardo, confiro se realmente é isso, se realmente está funcionando neste formato, venho na tabela usuários, usuário eu quero excluir este usuário 3, verifico quais são os endereços deste usuário 3, usuário 3 possui o seguinte endereço, 5, 5, 11 e 12, eu coloco 11, 12, 11 é o 14, então a partir do 11, e o 5, eu apago então este usuário 3, simplesmente clico em apagar, ok, agora conseguiu excluir, porque eu coloquei em cascata, será que excluiu na tabela secundária, confiro na tabela endereço, se realmente excluiu o registro 5, e o 11, 12, 13, 14, procurar, não tem mais o 5, e 11, a partir do 11, não tem mais nenhum registro, então significa que excluiu corretamente, eu apresentei no gerenciador phpMyAdmin, mas agora eu quero trabalhar é no próprio php, para isso eu abro o código fonte da aula anterior, e no código fonte da aula anterior, no listar, sendo no arquivo index, eu acrescento mais um link, sendo apagar, coloco primeiro a palavra apagar, e o arquivo que deve ser carregado, o arquivo apagar, envio o ID do registro que deve excluir, pego visualizar como exemplo, ctrl c, ctrl v, só para facilitar, altero o nome do arquivo para apagar, o que eu preciso, preciso iniciar sessão, para salvar uma mensagem global, limpar o buffer, quando fizer o redirecionamento, para não dar erro, incluir a conexão com o banco de dados, porque eu preciso excluir, receber o ID do registro que eu quero excluir, eu estou enviando o ID do usuário, em uma variável ID, e a mesma, eu estou recebendo aqui, variável ID, e atribuindo para o usuário ID, não preciso do HTML, porque vai ser puro php, só preciso verificar, se realmente existe valor no ID, eu apago tudo, abaixo, deixo somente isso daqui, e faço o seguinte, primeiro eu verifico, verificar se há valor na variável, usuário ID, se tiver, acessa o if, se for diferente de vazio, a variável, se for usuário ID, acessa este if, se não, acessa este else, e faz o redirecionamento, só que faltou abrir, é o parênteses, recorto novamente este valor, abro parênteses, e colo, quando não tiver valor, eu preciso fazer o redirecionamento, eu pego, dou, visualizar mesmo, eu tenho o redirecionamento, e a mensagem de erro, colo aqui, então, deve fazer o seguinte, erro nenhum usuário encontrado, e redireciona para o arquivo índice, será que ocorre isso? atualizo, tem o link a pagar, copio o endereço do link, colo, não envio o ID, conferir, dou um enter, erro, nenhum usuário encontrado, então, significa que, não conseguiu encontrar, acessou este else, mas, quando existir, por exemplo, agora, existe, permaneceu na própria página, quando conseguir, acessar este if, eu preciso excluir, então, para excluir, eu utilizo delete, apague, from, na qual tabela, só na tabela principal, porque, o cascade, a cascata que eu implementei, ele apaga em cascata, from, nessa tabela, coloco a condição, where, onde na coluna ID, deve ter o mesmo valor, que estiver no link ID, e limit 1, no máximo, um registro, eu atribuo esta query, para uma variável, query underline, usuário, um único usuário, que eu quero excluir, pego a variável cone, que possui a conexão, em seguida, prepare, para preparar a query, a variável cone, é a variável, que está dentro do arquivo, conexão, que recebe a conexão, com o banco de dados, e o arquivo, eu estou incluindo aqui, por isso, quando eu comecei a digitar, o editor apresentou, que eu tenho esta variável, eu preciso preparar, a query, que está dentro, desta variável, query, usuário, e atribuo, para uma variável, com o nome, de apagar, underline, usuário, um único usuário, preciso substituir, este link, pelo valor, pelo id, do usuário, pego a variável, apagar, usuário, bind, parã, indicando, que eu quero, substituir, este link, id, copio, os dois pontos, junto, substituir, este id, pelo valor, que eu estou recebendo, aqui na parte superior, o id, do usuário, depois, de ter substituído, eu posso, executar, para isso, verifico, se, se for, apagar, o usuário, execute, se conseguiu, executar, corretamente, excluiu, corretamente, se não, else, acessa, este else, em seguida, eu retorno, uma mensagem, de erro, erro, nenhum usuário, encontrado, eu coloco, diferente, erro, usuário, não apagado, com sucesso, e quando, conseguir, excluir, deve, retornar, uma mensagem, de sucesso, coloco, aqui, usuário, apagado, com sucesso, altero, do vermelho, para, o verde, eu coloco, a própria palavra, usuário, apagado, com sucesso, confiro, se, realmente, consegue, excluir, corretamente, o usuário, eu tento, excluir, agora, este, usuário, 4, será, que, exclui, os, endereços, do usuário, 4, usuário, 4, tem, o endereço, 6, 7, e 8, confiro, se, realmente, exclui, clico, em apagar, o usuário, apagado, com sucesso, clico, em procurar, exato, excluiu, só, tem, os, endereços, do usuário, excluiu, o usuário, na tabela, o usuário, em função, de eu, ter, implementado, em cascata, este, relacionamento, em cascata, exclui, o usuário, automaticamente, exclui, os registros, relacionados, que, estão, na tabela, endereço, e, quando, não, conseguir, excluir, então, eu, faço, o seguinte, por exemplo, aqui, IDA, para, testar, isso, eu, utilizo, o try, cat, então, dentro, do if, implemento, o try, se, conseguir, executar, corretamente, permanece, no try, então, se, executou, corretamente, posso receber, o pdo, exception, a exceção, do pdo, e, atribuir, para, uma variável, erro, eu, acho, que, coloquei, erro, sem a letra, O, onde, que, eu, tenho, eu, acho, que, no visualizar, que, eu, coloquei, o try, cat, no visualizar, não, no visualizar, não, é, no cadastrar, será, que, eu, coloquei, o try, cat, sim, eu, coloquei, erro, eu, coloquei, no cadastrar, pego, as duas, mensagens, a primeira, mensagem, eu, comento, e, a segunda, mensagem, deve, ter, o erro, do pdo, erro, endereço, não cadastrado, com sucesso, coloco, erro, usuário, não apagado, com sucesso, em seguida, posso, pegar, o erro, gerado, lembrando, que, eu, coloquei, aqui, IDA, só, para, gerar, o erro, atualizo, tento, apagar, este, usuário, erro, não apagado, com sucesso, era, isso, que, eu, queria, só, ele, não, fez, o redirecionamento, assim, porque, está, o, eco, eu, quero, que, ele, faça, o, redirecionamento, atribuo, esta, mensagem, uma, variável, global, e, também, faça, o, redirecionamento, para, o, listar, para, o, arquivo, index, testo, novamente, atualizo, tento, apagar, usuário, erro, usuário, não, apagado, com sucesso, erro, gerado, coluna, desconhecida, o, idea, este, eu, nunca, apresente, para, o, usuário, só, apresentei, para, vocês, terem, como, base, durante, o, desenvolvimento, deve, apresentar, algo, que, não, apresente, detalhes, do, seu, projeto, por exemplo, esse, erro, endereço, não, cadastrado, com sucesso, não, apagado, com sucesso, confiro, se, realmente, funciona, ele, não, excluir, clico, em apagar, usuário, não, apagado, com sucesso, eu, não, apresentei, detalhes, do, erro, para, o, usuário, simplesmente, apresentei, para, ele, interessa, que, não, conseguiu, excluir, não, preciso, mostrar, os, detalhes, do, projeto, retiro, ID, e, cadastro, novo, o registro, o usuário, então, venho aqui, inserir, sendo, este, o usuário, coloco, o usuário, também, coloco, um e-mail, para, este, usuário, eu, só, quero, um teste, então, este, usuário, será, excluído, será, usuário, 5, 5, então, eu, cadastro, o endereço, para, este, usuário, pego, este, como, exemplo, inserir, e, indico, que, este, registro, em função, de ter, implementado, relacionamento, direto, no banco de dados, por isso, que, ele, está, apresentando, a opção, para, selecionar, procurar, cadastrei, um registro, para, o usuário, 5, verifico, existe, usuário, 5, sim, visualizar, ele, possui, somente, um endereço, exato, quando, excluir, este, usuário, deve, excluir, o endereço, clico, em, apagar, para, conferir, usuário, apagado, com sucesso, verifico, excluir, o usuário, sim, excluir, o usuário, excluir, o endereço, conferir, exato, excluir, o endereço, o banco de dados, encarregou-se, de excluir, na tabela secundária, em formato, cascata, apresentado, para vocês, como, excluir, em duas tabelas, utilizando, cascata, deixe, seu like, inscreva-se, no canal, para, receber, as notificações, das próximas, aulas,